Tá sem emprego? O Sindicato dos Empregados do Comércio de Goiás divulgou vagas temporárias para trabalhar neste fim de ano. O repórter Marcos Gouveia conta pra gente como você pode concorrer e até dar dicas pra conseguir aí o tão sonhado emprego. Com o aumento da movimentação do comércio nesse final de ano, mais de 10 mil vagas de empregos temporários estão sendo disponibilizadas em todo o estado. E eu converso com o Eduardo Amorim, presidente do Sindicato dos Comerciários de Goiás, pra falar sobre essas vagas. Eduardo, 10 mil vagas disponibilizadas em todo o estado, isso é uma melhoria em relação aos anos anteriores, nesse momento de crise que a gente começa a passar por esse instante? Sim, com certeza Marcos, a melhoria é significativa, nós temos em torno de 3 a 4% de crescimento na oferta de vagas e com a grande possibilidade de efetivação. O que é mais importante é isso. O comércio está realmente reagindo nesse final de ano. Expectativa ótima de contratação. Bom, essa possibilidade de contratação, a gente sabe que são empregos temporários em média de uns 3 meses, as condições geralmente de valores de remuneração também. Sim, normalmente o contrato vai girar em torno de 3 meses ou 90 dias, a principal vaga de contratação indiscutivelmente o carro-chefe são os vendedores, o salário vai girar em torno de mil a quatro mil reais, dependendo efetivamente da produtividade de cada trabalhador. Nesse momento, o próprio sindicato oferece um centro de quem está procurando esse emprego. O que ele precisa fazer para se agenciar? O que é importante ele ter de diferencial para poder conseguir essa contratação? Os sindicatos comerciais disponibilizam a agência de emprego. O candidato deverá se dirigir ao setor Vila Nova, venindo a anos 832, ou por telefone. É importante que ele tenha um currículo e uma boa apresentação no momento da entrevista. O currículo tem que apresentar a sua pessoalidade. Currículo é pessoal e os candidatos têm apresentado currículos iguais e esse diferencial é importante. Além disso, que o comportamento dele apresentado no momento da entrevista e no currículo, reflita também o comportamento dele nas redes sociais.